Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, eu sou professora de inglês. Estou aqui para uma dica rápida sobre o uso do auxiliar no presente simples, que é o do ou das, para a maioria dos verbos, para perguntas negativas e respostas curtas. Por exemplo, eu quero perguntar se você gosta de dançar. Do you like dancing? Eu vou negar que você não fala português. You don't speak português. Ou se você perguntar a Gleice, do you speak English? Eu vou dar uma resposta completa, porém curta, ou afirmando yes, I do, ou negando no, I don't. Então, como regra geral, basicamente é isso. Porém, você pode se deparar com do em uma situação onde não faz muito sentido para nós, quando a gente olha essa regra. Por exemplo, na frase, I do love you. Se você for para a regra, você pergunta, não está perguntando? Esse do aqui não significa fazer porque eu faço, amo você, não faz sentido. Então, o que esse do como auxiliar está fazendo aqui numa afirmativa? Então, olha só que interessante. Você pode usar o do ou o das, se estiver falando de uma terceira pessoa. Na afirmativa, quando você quer renforçar que aquilo que você está falando é verdade, sim. Então, você chega para o seu crush, para a sua crush e fala assim, I love you. E essa pessoa duvida, no, you don't love me. Aí você quer falar, eu te amo sim. Esse sim, ou é claro que eu te amo, pode ser falado com um auxiliar para você reforçar, reinforce, que o que você está falando é verdade. Então, se a frase, I love you, você quer reforçar que é verdade sim, você pode falar, I do love you. Entendeu? Por exemplo, I speak English, eu falo inglês. No, you don't. Você não fala. Eu falo sim, I do speak English. Porque se você for tentar falar ao pé da letra, eu falo sim, o que o brasileiro faria? I speak yes. Mas não é assim que a gente reinforce, que a gente vai reforçar aquilo ali. Vou dar um exemplo para uma terceira pessoa. Eu quero falar, eu chego para você e falo sim. Ela acredita em você. She believes in you. E você está na dúvida, ela não acredita em nada, ela me fez aquelas perguntas, duvidou de mim. No, she doesn't. Não, ela não acredita. Aí eu vou falar sim, para reinforce, para reforçar. Ela acredita em você sim, é claro que ela acredita em você. Como é que eu posso reinforce, reforçar essa situação? She does believe in you. She does believe in you. Agora, veja bem. Se para afirmar eu falo she believes, conjugando com S na terceira pessoa, quando eu vou reforçar, se eu usar o does, o verbo volta para a forma normal. Então, repetindo. Se na afirmativa é she believes in you, para reinforce, reforçar, she does believe in you. Então, essa foi uma super dica de ouro para você melhorar o seu inglês. Se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para você não perder mais nenhuma dica. Até a próxima! E aí Amém. Amém.